Leu-se comunicado à imprensa nebefossai-us e mídia Palácio Presidencial e a lorontolunulo fulanzunho tinangne, Presidente da República Francisco Guterres Luolo, promulga-o na Lei nº 17.5, com a autorização para a realização de transferência extraordinária, o fundo petrolífero, o valor basic milhão atos tolú. O orçamento refere-se a utiliza-o para a garante condição financeira para o funcionamento de organização pública, o aprovação do orçamento geral-estado, tinang, rio-rua, ruanulo. Transferência extraordinária da rua Calá-Otamba-Ossan, o valor milhão atos rua lima nulo, nebe autoriza o silei número rua barra ruanulo, loronen, fulana abril. La suficiente ato financia despesas essenciais, no garante exercício funções soberano-estado, cumprimenta-ninha obrigação legais no contratuais, no prestação serviço mínimo com a proteção civil. Pedido do governo, segundo o levantamento extraordinário, o fundo petrolífero, aprova-se o Parlamento Nacional, e a loronrua nulo, fulanzúnio, o voto-se maioria. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. E aí Tito Livio, GMN. Tito Livio, GMN. E aí Tito Livio, GMN. Tito Livio, GMN. Obrigado.